Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2022 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 39 da prova da primeira fase. A questão fala assim, considerando o trabalho realizado por uma força conservativa, atuando sobre uma partícula entre os dois pontos, x e y do espaço, julgue as seguintes afirmações. Primeiro, é nulo se a partícula sai de x em direção a y e retorna para x. Isso é verdadeiro. Por quê? Porque trabalho é igual à força vezes a distância. Então, eu penso o seguinte, ele saiu de x, foi até y e retornou a x. Então, o que acontece? Se ele saiu de x e retornou a x, o seu deslocamento foi zero. Não é? Se o deslocamento é zero, esse cara é zero. Logo, o trabalho é zero. Entendeu? Bom, a 2. Depende da trajetória que liga x a y. Não, está errado. É independente da trajetória. A única coisa que importa é o deslocamento de x para y, independente do caminho que ele percorreu. A terceira, é não nulo se a partícula sai de x em direção a y e retorna até x. É não nulo, não. É nulo. Então, essa aqui está errada. Quarta, independente da trajetória que liga x a y. Verdadeiro. É correto afirmar que somente a 1 e a 4 são verdadeiras. Resposta, letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.